Senhor, eu sei que não mereço tanto amor Mas só tu sabes o valor da minha alma O quanto custou Por isso te agradeço, Senhor Te agradeço por minha vida Pelas bênçãos recebidas Te agradeço por minha vida Pelas bênçãos recebidas Senhor, por isso me rendo aos teus pés Na beleza da tua santidade Senhor, eu sei que não mereço tanto amor Mas só tu sabes o valor da minha alma O quanto custou Por isso te agradeço, Senhor Te agradeço por minha vida Pelas bênçãos recebidas Senhor, por isso me rendo aos teus pés Na beleza da tua santidade Senhor, por isso me rendo aos teus pés Na beleza da tua santidade Senhor, por isso me rendo aos teus pés Senhor, por isso me rendo aos teus pés Senhor, por isso me rendo aos teus pés Senhor, peço Senhor, peço